Hoje, dia 14 de junho de 2021, eu publiquei um artigo sob o título A Economia Favorece a Reeleição, em que procuro discutir os prováveis ou possíveis efeitos do quadro econômico prospectivo daqui até o final do ano que vem, sobre as chances de reeleição do atual presidente da República. Eu concluo que, até onde eu posso perceber, a economia tende sim a evoluir de uma maneira que favorece a reeleição do presidente. Devo dizer que eu não estou fazendo nenhuma afirmação taxativa, uma previsão taxativa nessa questão, até porque é impossível fazer previsões que não estejam sujeitas a chuvas e trovoadas no campo da economia e no campo da política. Por que fazê-las, então, pode-se perguntar? É que a visão do futuro, ainda que sujeita muitas incertezas e muito precárias, é indispensável a tomada de decisões hoje. Então, por exemplo, eu defendo neste artigo e antes em outras manifestações, que o momento mais frágil do atual presidente é agora. E que, portanto, cabe fazer o máximo possível para tirá-lo de cena agora, porque se ele sobrevive no cargo até as eleições, ele tem chances importantes de se reeleger, o que seria uma catástrofe para o Brasil. Mas eu não quero repetir os argumentos de natureza, principalmente econômica, que eu usei no artigo publicado hoje. E queria acrescentar algumas considerações de natureza eminentemente política. E uma delas é que o presidente que se candidata à reeleição, ele, pelo fato de estar no cargo, já tem uma vantagem, em princípio, muito considerável. Ele tem a máquina na mão, ele tem a exposição na mídia, que naturalmente decorre da presença, da condição de presidente. Não é por acaso, talvez, que todos os presidentes que tentaram a reeleição, desde que o Instituto da Reeleição foi aprovado nos anos 90, conseguiram se reeleger. Fernando Henrique Cardoso, em 1998, Lula, em 2006, Dilma, em 2014. É verdade que é uma amostra muito pequena, porque o Instituto da Reeleição é recente no Brasil. As próprias eleições presidenciais foram retomadas depois de um longo período de ditadura. Mas nos Estados Unidos, onde a amostra é maior, onde o Instituto da Reeleição existe há muito tempo, é raro que um presidente no cargo não seja reeleito. Houve casos, por exemplo, o George Bush pai não conseguiu se reeleger, Carter não conseguiu se reeleger, mas até George W. Bush, que era um presidente considerado muito fraco, conseguiu se reeleger quando se recandidatou. Nós aqui no Brasil até dizíamos, dizíamos a propósito da reeleição do George W. Bush, que errar é humano, errar duas vezes é norte-americano, a piada que circulava no Brasil na época. Mas Trump, por exemplo, não conseguiu se reeleger. Mas eu entendo que ele teria conseguido se reeleger, não fosse a pandemia que atingiu em cheio a economia americana, a sociedade americana, e uma reação inepta do presidente Trump no ano da eleição. Já Bolsonaro enfrentará o desafio da reeleição com a pandemia já no passado. Não que a gente tenha que prever que ela tenha sido superada totalmente, mas ela não atingirá, tudo indica, em cheio a sociedade e a economia brasileira no ano da eleição de 2022. Então nós temos, por motivos econômicos, eu explico no artigo, por essas razões políticas que eu acrescento aqui, razões para acreditar que o Bolsonaro, sim, será um candidato muito forte, ou forte, digamos, caso ele chegue até as eleições. Por isso que eu digo, e repito pela enésima vez, que é hora de partir para o jugular. E, em particular, é importante que cada um de nós faça a sua parte. Temos manifestação de novo, convocada para sábado, dia 19 de junho, a segunda manifestação importante, a primeira foi em dia 29 de maio, foi um grande sucesso. Acredito que essa tem que ser um sucesso ainda maior para dar uma demonstração de inconformismo do Brasil com a barbárie que tomou conta do governo em Brasília. Eu invejo que o comando das manifestações tem sido muito inteligente. Eles estão focados na questão da derrubada, no fora Bolsonaro, na questão da pandemia, não estão ampliando para outros temas, por exemplo, como fora a Copa, como se sugeriu. Estão fazendo uma convocação ampla que tenta não estigmatizar ou não restringir o movimento das esquerdas, apelando para todos aqueles que estão contra o Bolsonaro, contra a barbárie, mas não estão necessariamente identificados com a esquerda. Então, o comando tem sido muito inteligente, e eu acho que nós temos que fazer a nossa parte, comparecer. Eu estive no dia 29 de maio aqui em Florianópolis, foi um sucesso, manifestação segura, com todas as precauções, máscara, distanciamento, cuidados. É isso que nós temos que fazer de novo e se eu puder fazer uma sugestão, vá de preto em sinal de luto pelas quase 500 mil vítimas da Covid-19. Obrigado. 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 Obrigado.